Olá pessoas, como vão? Estamos hoje aqui com uma edição especial, é um jogo indie de culinária Cook Serve Delicious Trainings, eu tô vestido aqui de gerente de restaurante, ó, aí ó, ó Tá brincando comigo? Ó, minha toquinha é verde, então ela tá dando contraste com fundo verde, e tá assim ó, minha cabeça não é vazada, tá gente? Ó, olha, que loucura, mas esse aí, essa aqui é minha toquinha de cozinheiro, ó, toquinha de cozinheiro, beleza? Então vamos tentar esse jogo aqui, mas primeiro, se gostou do meu cospobre aqui de gerente de restaurante, deixa seu like, se inscreve no canal, e vamos ver que diabo o jogo é esse, pô! Bom, não faço ideia como é que é aqui, vamos começar o novo dia. Meu amigo, eu abaixei o volume desse jogo, ele não... Sério, louco? Ok, rota de universidade dos chefes, dia 1, modo padrão, ah, então ele é humano. Bem-vindo a Cook Serve Delicious Trainings, vamos aprender o fundamental de... Vamos ir a ir. Ok, vamos aí. Bem-vindo, antes de começar nas primeiras paradas, vou fazer alguma comida nesse food truck. F1, pretzel. Tá, pretzel. Ah! Beleza, C. Beleza. Cozinhar em... Aqui, ó. Pretzel, clássico. Fazer. Eu não sei. Então, pretzel, alemão, fazer. Paramos, beleza? Chegamos. Ok. Tudo isso de pretzel. Um aqui, um aqui, outro aqui. Ai, meu Deus do céu. Outro aqui, faz outra fornada. Beleza. Aqui, aqui. Está esperando. Esse aqui. Faz... O alemão. Está quase pronto. Espera aí, gente. Aí, aqui, 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 aqui. Ha, ha, ha. Excelente trabalho, chef. Essa foi a sua melhor. Algumas ordens bem especiais. Tem que fazer separadamente. Preparação. Isso aqui é joguinho de tablet, né? O que é isso? Sorvete? Waffle. Fecho. Cozinhar. Eita. Ah, tá. Beleza. É... Eu acho que é... Esse aqui. E o verde. É isso aí. Certo? Tá, vamos fazer mais prédio. Tá bom. Ah, isso é tipo... Delivery? Buttermilk, ó. Faviquinha abriu. Tá. Vixi! Vixi! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vai, mano. Não é esse que eles querem? Pera aí, tá, gente? Eu acho que eu fiz errado aqui. Não. Aê. Fiz errado. Pera aí, tá? Um minutinho que tá, ó. Dez segundos e tá pronto, tá? Vocês estão falando com o gerente. Pera aí, tá? Vocês estão com molheira, galera. Vocês não andam bem, hein? Aê. Prey, 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 prey. Todo mundo. Já vai. Ah, a pessoa não gostou? Meu Deus do céu, que loucura. Aqui. Ué. A pessoa ficou brava por quê? Ué. Tá fazendo o que de errado? Pessoal quer... Não dá pra saber qual que eles querem, ó. Tem os dois aqui, ó. Ué. Eu não entendi. O que é HS? O que é HS? Ah, pretzel. Só tem o clássico ou o alemão. Clássico. Eu não entendi. Entendi. Essa porra bugou? Vai! Aê. Faz outro, então. Clássico que ninguém quer. Aí, mano. Caralho. Eu tô clicando. É clássico. E tô dando enter. Agora fez. Meu Deus do céu. O pessoal só come o clássico. Aí, agora tá fazendo. Não queria fazer. 18 restantes. Meu Deus do céu. Não vai dar tempo. Então, até cancela aqui, ó. Ah, essa pessoa vai ficar brava. Ah, mano. Tá, por que? Então, tá dando. Ó, cozinhar. Ah, mano. É possível, velho. Cozinhar. Aí, dá erro, mano. Eu não tô entendendo. Aí. Foda-se. Tira tudo. Fugou, caralho. Aí. Não quer fazer. Agora fez. Agora fez. Esse aqui não quer fazer. Que estilo de fazer. Então, não vai dar tempo. Quem tá vermelhinho aí? Esse aqui. Esse é amarelo. 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 Vai que dá tempo. Mais dois. Esse aqui e esse aqui. Porra, mano. Tomar no cu, jogo. Prata. Tá bom. Meu primeiro dia como... Como gerente. Tá bom. Vou reclamar. Bom trabalho hoje. É, é. Tá bom. Beleza. Sete pessoas putas. Quanto que eu ganho. Tudo isso? Porra? Tudo isso? Só isso. 54 o quê? Dólares? 54 dólares pra tudo isso que eu trabalhei? Sério? Caraca, gente. Tá dando muito... Muito... Eu acho que é a Savan que gasta muita gasolina. Eu acho. Selecione rota. Oh, meu Deus do céu. Tutorial. Então é... Ah, aqui. Standard. Chill. No menu de hoje. Eu analisei a rota e os clientes de potencial pra selecionar melhores comidas. Vamos de queijo grelhado. E de jerk chicken. E... Já... Esse bagulho aqui. Começou o dia. Uh! Vamos aí, galera. Vamos vender muito e ganhar mais 50 dólares pro dia todo. Olá. Obrigado. E aí? Vamos começar... Que bagulho é esse aqui, mano? Meu Deus do céu! Pera aí, gente! Meu Deus do céu. 6, 7 Eu não sei, mano Travou, mano Eu tenho que fazer esse macarrão louco aí, gente Mas não tem aqui Ah, meu Deus do céu Jesus amado Aí, ajuda eu aqui Pelo amor de Deus, ajuda eu Tô perdido, moça Eu não sei Não tem um bagulho aqui de cozinhar Galera tá querendo coisa Olha aqui, só tem três coisas aqui pra cozinhar Oh, meu Deus do céu Vamos fazer essa sopa maluca aí Ovo isso aqui, isso aqui E faz Outra sopa maluca dessa aqui Vrau, vrau, vrau fazer Muito rápido Galera, vocês tem que esperar que a comida hoje é mais chata Ela serve? Ah, ela serve Quanta sopa Tá, eu preciso fazer mais desse Prrp, 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 prrp Mas... Eu não consigo fazer os dois, mano Cadê? Como é que faz? Para Prrp, prrp, prrp Aí Butter Bom, rr, 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 rr Esse aqui Prrp, prrp, prrp Prrp A comida já tá ruim já Então precisamos fazer Esse aqui Pá, 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 pá Pá Fazer esse aqui Pá, 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 pá Ok, agora entendi Agora eu saquei É, pois é Desculpa, moça Eu tô aprendendo Comida estraga? Pou, pou, pou Pou Fazendo Prá, 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 prá Vou deixar até donut pronta Ok Isso aqui Isso aqui Aqui tá, tá, tá Tá fazendo Toma Tá bom Estamos indo A polícia Manteiga Pão Manteiga Queijo Pão Manteiga E Vral Isso aqui É suave Vral Pode vir os delivery Os caras vêm pegar de moto Será aqui Sem parar Vral, vral, vral Vral Queijinho quente Vral 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 Tá parando Vamos deixar um desses daqui pronto O pessoal sempre pede Olha lá Ah, sopinha Vamos fazer a sopa Sopa já vai, galera Ok Donut Aqui Pronto Tá quase 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 ai meu deus, esqueci da sopinha, esse aqui ta pronto, esse aqui ta pronto, 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 preciso fazer mais desse, olha ai, rapideza, to fazendo mais sopinha e mais desse aqui, pera ai galerinha, dois minutinhos, ai, fazendo outro desse, brawl, uuuu, maravilha, to louco, completo, completo, precisamos cozinhar uns bagulho mais invocado, hein, eu sei que você está tentando o seu melhor, mas vamos tentar um pouco mais difícil na próxima vez, sim, ou muito mais difícil, podemos tentar um pouco mais difícil, tenha um pouco de divertimento hoje, aqui, camarão, cam... Pô, mãe... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... PIRANHA! Eu te vi fazer pior! Você já está quase tragando. Ai, que agonia. Um minutinho para a galera. Tá moça, não toca essa cara não. Tchau. 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 Tchau.